Música Questão 167 do Enem 2018, prova amarela. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? Tá, a gente está querendo calcular aqui a porcentagem de pessoas já vacinadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o total de pessoas, no caso aqui, né, a gente vai somar todas essas, e depois a gente vai somar todas as pessoas que já foram vacinadas, no caso, estão aqui na tabela. E depois a gente vai fazer uma regra de três para saber qual porcentagem isso representa. Então tá, somando ali 4,5, 2, 2,5, 0,5, 20,5. Aqui, 20. Ali, 6. 8, 10. Vai 1. 30. Então, isso aqui seria o nosso 100%, o total, as pessoas somadas ali, todo o grupo de risco, no caso. Agora, vamos somar as pessoas que já foram vacinadas. 0,9, 1,0, 1,5, 0,4, e 8,2. Não esquecendo que para somar, a vírgula tem que ficar sempre embaixo da vírgula. Então aqui, 18, 19, 20, 2, 4, mais 8, 12. Então, agora, como que a gente faz para calcular qual a porcentagem? Quantos porcento representam 12 de 30? A gente pode fazer uma regra de três. 30 seria o nosso 100%, o nosso total do grupo de risco. E 12 seria o nosso x, que a gente quer descobrir. Aqui, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, né? A gente vai fazer 30 vezes x, igual a 100 vezes 12. Isolando o x, né? A gente pode passar o 30 para lá com a operação inversa, que no caso aqui é a divisão. Primeiro, vamos resolver aqui. 100 vezes 12, 1.200. Agora sim, a gente passa o 30 para lá com a operação inversa. 1.200 dividido por 30. Aqui, a gente pode cortar esse zero com esse. No caso, 120 dividido por 3, 40. Então, a porcentagem que o grupo de risco que já foi vacinado representa em relação ao todo é de 40%. Letra D, de diagonal. Siga o Alô Livre nas redes sociais e ative o sininho no YouTube para receber as nossas notificações. Tchau pra vocês!